No evangelho de hoje Jesus alerta, tudo que está escondido se tornará manifesto e tudo que está em segredo será conhecido e claramente revelado. Como viver este evangelho no dia de hoje? Manter um estilo de vida sincero e transparente é algo divino. Quem vive retamente não tem nada a temer, mas se você recorre de tanto em tanto a pequenas ou grandes mentiras, se você omite informar lugares por onde anda, se mantém sob chave suas coisas dentro da casa, se bloqueia seu celular de modo que seus pais, sua esposa ou esposo não consigam ter acesso, Saiba que logo muita coisa pode desmoronar.